Vai ficar deitadinho Você vai, sabe o que? Tá com reforço aqui na cobertura, não? Hoje parece que tá muito frio, não, né? Acho que melhorou mais um pouco Melhorou, né? Qual é o seu nome? Ó, Antônio, você é meu xará Você é de onde, rapaz? Cearense? Rapaz, mas... Cearense de onde? Nova Russo? Como tem Cearense? Nova Russo é uma cidade grande, é? Por que? Só tem de Nova Russo aqui, não vi nenhum de Sobral ainda Sobral, eu vi de Sobral também É mesmo? Tem tempo de cortar isso também É, e vem fazer o que aqui? Trabalha o que durante o dia? Eu tô agora parado Tô meio parado agora É Olha aqui, aceita aqui, ó Um chocolate Tal, aqui, ó Que bacana, viu? Amém, viu? Tudo de bom, senhor Fica com Deus O senhor também, viu? Graças Valeu Mais um Cearense, viu? Valeu Boa noite, viu? Com Deus